Pessoal, no vídeo de unboxing desse cara aqui do ASUS ROG Zephyrus M16 2022, uma das coisas que eu mais elogiei desse notebook, além dele ser compacto, fino, notebook premium, falei premium umas 500 vezes notebook, denso também, mas um dos principais diferenciais dele é a tela. Uma das coisas que mais me impressionou positivamente nesse notebook foi a tela dele, porque é uma tela bem diferente. Só que eu sei que é difícil de eu conseguir falar pra vocês a qualidade da tela desse notebook sem vocês estarem aqui vendo pessoalmente com seus olhos a tela. Então nesse vídeo eu quero fazer algumas comparações pra vocês entenderem o quão especial é essa tela do ROG Zephyrus e por que ela me agradou tanto assim. Pra falar a verdade, eu recebi recentemente o ROG Strix também da ASUS, que tem especificações até melhores do que o ROG Zephyrus, já é 2K, já é 100% do DCI-P3, mas eu ainda prefiro a tela do Zephyrus, então nesse vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês o porquê. Mas antes, não se esquece aí de deixar seu gostei, porque isso apoia demais o nosso trabalho. Lembrando, né, nós assistimos aqui tanto o ROG Zephyrus como o ROG Strix também da ASUS, então ASUS, muito obrigado por fornecer esses notebooks, e agora vamos lá pra gente poder comparar essas telas aí. E já vamos começar pelo principal diferencial dessa tela, e é onde ela me conquistou, que foi no brilho, cara. 500 nits de brilho pode não parecer muita coisa, né, inclusive se você não olhava muito essa especificação, pode ser que você nem saiba muito bem o que é isso, mas 500 nits de brilho faz muita diferença. Essa tela é muito mais brilhante do que outras telas de qualquer outro notebook que a gente tem testado aqui no canal, pra vocês terem uma noção, as telas mais básicas do Legion 5i, do Helios 300, enfim, de notebooks que não dão tanta atenção assim pra tela, costuma ser 250 nits, que é basicamente metade do brilho que você encontra aqui no ROG Zephyrus. Mesmo no Dell G15, que tem uma tela aí com custo-benefício excelente, eu gosto muito da tela do Dell G15, ele também tem só 300 nits, então 500 nits é muito fora da curva. E agora vocês estão vendo aí a comparação entre três notebooks, o da esquerda é um Helios 300, com 250 nits, o menor brilho entre todos, o do meio é justamente o Zephyrus, com 500 nits, muito brilhante, e o notebook da direita é o ROG Strix, que tem 300 nits de brilho também, então apesar do Strix ter uma tela muito boa, bem chamativa, na questão de brilho fica igual o Dell G15, com 300 nits. Pessoalmente falando, eu enxergando esses notebooks, eu consigo ver claramente que o Zephyrus tem um brilho muito maior, e isso me faz ter mais facilidade na hora de enxergar a tela dele. Depois de ter testado o Zephyrus, as telas de 250 nits estão bem mais escuras, coisa que eu não tinha percebido antes. Caso não dê pra ver na câmera, eu também fiz alguns testes diminuindo a sensibilidade da câmera, pra vocês verem aí o quão diferentes são esses 500 nits, mas em vídeo é meio difícil de mostrar mesmo. E não se enganem, tá? 500 nits, apesar de eu estar elogiando bastante, falar que é muito brilho e tal, não é um brilho tão forte a ponto de incomodar os teus olhos. Eu acho que se você estiver no escuro, você não vai precisar utilizar os 500 nits, apesar de eu gostar de utilizar, mas não é um brilho totalmente exagerado não, tá? Pra falar a verdade, eu gostaria que 500 nits estivessem na tela de mais notebooks e que o mínimo hoje em dia fosse realmente 300 nits, porque agora me parece que o 250 nits, que é muito escuro. Mas eu acho que onde os 500 nits vão brilhar mais e vão fazer mais efeito, surtir mais efeito, são em momentos onde você estiver em ambientes abertos, né? Momentos aí onde você estiver debaixo do sol, em um lugar com muita iluminação, porque aí debaixo do sol, por exemplo, se a sua tela do seu notebook é muito escura, 250 nits, vai ser difícil de você conseguir enxergar o conteúdo dela. Já se tiver mais brilho, fica um pouco mais fácil. Uma outra diferença que eu já comentei na introdução é que os Zephyrus têm uma tela 16x10, então uma tela um pouquinho maior. Isso é uma tendência entre notebooks premium, se não me engano os MacBooks já estão vindo assim também. O que acontece é que principalmente pra produtividade, a tela 16x10, então uma tela um pouquinho mais alta, faz você ganhar um pouquinho mais de área de trabalho ali, né? Você consegue ter um pouquinho mais de campo pra trabalhar, seja pra editar vídeo, trabalhar com texto, o que for, é uma tela um pouco maior. Em questão de tamanho, aqui temos uma tela de 16 polegadas, então não é tão maior do que uma tela de 15.6, só que na prática a diferença é grande. Ainda mais da forma como essa tela foi aplicada aqui nos Zephyrus, né? Então você quase que não tem bordas nesse notebook, principalmente aqui na parte de baixo, você não tem aquela barra que a gente tem, por exemplo, no Dell de 15, até no próprio ROG Strix, você tem uma barrona ali embaixo da tela, aqui não, a tela tem uma taxa de proporção muito maior. Se não me engano, estava escrito no site que era 94% de proporção de tela, então 94% do que você encontra aqui é tela, as bordas representam somente 6% da estrutura. Só que, por estar em uma proporção diferente, que é 16x10, um pouco mais quadrada, a resolução também é um pouco diferente, tá? Ela tem resolução Full HD ainda, inclusive é um ponto aí a se observar, não é uma tela 2K e nem 4K, uma tela Full HD, mas já já eu vou entrar nesse ponto aí. Só que é um Full HD diferente, não é o 1920x1080, é 1920x1200, tem alguns pixels a mais. Testei alguns jogos e eu não consegui notar uma diferença absurda na performance, tá? Teve uma variaçãozinha pequena ali, coisa de 1, 2 FPS, mas a princípio, rodar jogos nessa tela vai ser igual rodar jogos em Full HD, você não perde quase nada. Mas, já que a gente falou sobre resolução, vamos entrar então num ponto onde muita gente critica, né? Que é pelo fato desse notebook custar ali seus 11 mil reais em promoções, né? Recentemente surgiu a promoção dele nesse preço, e não vir com uma tela 2K, porque concorrentes da mesma faixa de preço já vêm com telas 2K, o que é o caso, por exemplo, do ROG Strix. Recentemente nós recebemos aí o ROG Strix da ASUS, tava testando aqui, dando uma comparada, e eu vou ser bem sincero com vocês que eu não sei se eu faço questão de uma tela com uma alta resolução nesse tamanho de tela de notebook que é 15 ou 16 polegadas. Uma resolução maior, teoricamente, deixa as coisas menos pixeladas e mais nítidas, né? Mas acontece que a tela do notebook é muito pequena, então 2K acaba sendo uma resolução muito alta pra pouca tela, na minha opinião, em notebooks. Em alguns casos, eu até consegui notar mais nitidez utilizando a resolução 2K, mas na maioria das vezes, na distância do meu olho com a tela, né? Eu não consigo ver muita diferença e o feeling no geral, tanto utilizando o Full HD como o 2K, pra mim, foi na mesma. Lembrando que eu trabalho com edição de vídeo e os meus vídeos são editados em Full HD, eu não edito em 2K e nem em 4K, então pode ser que exista alguma aplicação específica onde você precisa de mais resolução, o que não é o meu caso. Sem contar que o 2K é duas vezes o Full HD e isso vai pesar no teu jogo também, o teu jogo vai ter que renderizar uma resolução duas vezes maior e isso com certeza vai te limitar em alguns aspectos. Você vai ter que baixar qualidade gráfica em alguns jogos e talvez até a VRAM da 3060 não aguente em um caso ou outro ali, porque 6GB de VRAM hoje em dia pode ser pouco pra alguns jogos. Então, pessoalmente falando, eu acho que o 2K faz muito mais diferença pra telas um pouco maiores. Por exemplo, uma tela de 17 polegadas, aí pode ser que o 2K comece ali a fazer um pouco mais de diferença, mas numa tela pequena de 15.6, 16 polegadas, claro que é vantagem você vir com uma tela 2K, até porque se você não quiser, você baixa pro Full HD, se tiver muito pesado, por exemplo. Mas também agora que eu testei os dois, eu vou te falar que eu não vejo com tão maus olhos em notebooks que não tem telas Full HD. Talvez o Full HD já seja satisfatório o suficiente. E pessoal, um outro ponto que eu sempre bato na tecla quando a gente fala de tela de notebooks é com relação às cores, né? Eu sempre elogiei muito as cores do Dell G15, que é um notebook que por 6 mil e poucos reais você já consegue ter uma tela 100% sRGB e aqui no ROG Zephyrus também temos uma tela 100% sRGB. Isso faz com que ele tenha cores muito mais vivas e expressantes do que notebooks que tem telas mais simples como por exemplo a tela do Helios 300 ou do Legion 5i que tem apenas 40 a 45% da taxa NTSC, né? Então fica abaixo ali do 100% do sRGB e vocês estão vendo aí na prática qual é a diferença, né? O Helios 300 parece ter uma cor mais lavada enquanto o Zephyrus tem uma cor um pouco mais viva uma abrangência de cores um pouquinho maior. Ah, e lembrando para fazer essas comparações com Helios eu diminuí o brilho da tela do Zephyrus também para 250 nits para a comparação ficar justa e a gente comparar somente cores, tá? Então o Zephyrus não está com mais brilho nesse momento. E como eu falei o próprio Dell G15 também tem 100% da sRGB então vocês estão vendo aí as duas telas lado a lado, né? Niveladas na questão de brilho sendo que o Zephyrus poderia ter ainda mais brilho mas eu limitei ele a mais ou menos uns 300 nits. Mas como eu falei no começo a tela do Zephyrus não tem a melhor taxa de cor não, tá? Só para vocês terem uma noção o irmão dele o ROG Strix já tem uma taxa de cor melhor que é 100% do DCI-P3. Então o Strix além de ser 2K também tem essa taxa de cor superior, tá? O 100% do DCI-P3 equivale a uns 120% ali do sRGB e dá para ver claramente que as cores do Strix são mais vivas ainda, né? Então seria excelente se o Zephyrus viesse aí com taxa de cor 100% do DCI-P3 realmente nesse ponto ele ficou para trás com relação ao seu irmão. Agora saindo um pouquinho da questão de qualidade de imagem e entrando mais em recursos que essa tela esse painel provê para a gente as telas da ASUS as telas da ASUS tanto no Zephyrus como no Strix como também no TUF F15 eles possuem um recurso muito legal chamado Adaptive Sync essa tecnologia evita de você ficar sofrendo o cheering, tá? Cheering é quando você está jogando o jogo e sei lá você move o teu mouse muito rápido e a tela do jogo fica se cortando ao meio ali de vez em quando não é uma coisa que acontece toda hora então não é toda hora que você vai perceber esse cheering mas o Adaptive Sync evita que eles aconteçam então hoje em dia existem monitores com G-Sync com FreeSync monitores com Adaptive Sync também para você comprar utilizar no seu setup com o seu PC mas existem também alguns notebooks que possuem telas integradas que é o caso do Zephyrus do Strix e do TUF onde na tela também tem Adaptive Sync já dentro dela o problema é que para você poder utilizar o Adaptive Sync você precisa utilizar o Optimus desse notebook porque aparentemente essa tecnologia está atrelada a placa de vídeo integrada do notebook então nós já explicamos aqui algumas vezes que no Zephyrus e no Strix dá para você desabilitar a placa de vídeo integrada isso faz você ganhar mais performance em alguns casos mas fazendo isso desabilitando a integrada você perde a tecnologia Adaptive Sync já que ela está de alguma forma vinculada justamente na placa de vídeo integrada então se você desabilitar ela você perde essa tecnologia e por último pessoal o que a gente tem para falar sobre essa tela seria tempo de resposta e também taxa de atualização aqui temos uma tela de 165 Hz o que é bom mas eu nem vou botar aqui com não é uma coisa que me atrai muito porque a maioria dos notebooks aliás para R$11.000 acho que é meio obrigação a tela dele ser de 165 Hz gostaria até que fosse R$240 mas eu sei que custaria um pouco mais caro mas por exemplo o Dell G15 também tem tela de R$165 então não é um grande diferencial um diferencial legal para a tela dos Zephyrus é a taxa de resposta dele se você entrar no software Armory Crate na ASUS você consegue habilitar a tecnologia ali para deixar o tempo de resposta em 3 milissegundos e simplesmente é a menor taxa de resposta que eu já vi em painéis de notebooks gamers isso é possível fazer não só nos Zephyrus mas também no Strix então ambos possuem essa tecnologia para deixar um tempo de resposta bem baixo então pessoal no final das contas por que eu gostei tanto da tela aqui do Rog Zephyrus por que eu me apaixonei por essa tela para falar a verdade infelizmente não vou ficar com esse notebook mas gostaria demais mas eu acho que são dois pontos principais primeiro eu não sabia que o brilho os 500 nits faziam tanta diferença eu nunca dei muita bola para nits eu sabia que o Dell G15 por exemplo tem 300 nits era os 300 tem 250 nits mas depois de testar 500 nits eu percebi que sim uma tela com mais brilho ela não é só mais brilhante você consegue enxergar ali as coisas com mais facilidade parece até que as coisas ficam com um pouco mais de nitidez mas na realidade é simplesmente uma tela com mais brilho uma outra coisa que eu gostei bastante também foi a proporção 16x10 isso traz um ar cara parece que a tela desse notebook é maior do que a tela dos outros notebooks e na realidade ela é um pouco maior mas não é tão maior quanto ela aparenta ser porque é uma tela com uma proporção que eu achei muito mais interessante principalmente para multitasking produtividade e também pelo fato das bordinhas serem finas ela ter uma altura aqui uma base bem pequenininha também então gostei do encaixe que está aqui no ROG Zé claro que também tem pontos aí onde eu acho que poderia melhorar a tela dele primeiro eu fico contente com o Full HD sinceramente eu não vi muita diferença entre Full HD e 2K mas o Strix já tem 2K para quem precisa de uma resolução mais alta talvez prefira ir na tela do Strix que apesar de ser 300 nits e também não ser 16x10 tem uma resolução maior e também na questão de cores 100% do SRGB eu já acho excelente mas o Strix já tem 100% do DCI-P3 mas e aí pessoal o que vocês acharam então da tela aqui do ROG Zephyrus e comenta também se vocês preferem de repente uma tela do ROG Strix que é 2K 100% DCI-P3 ou se realmente vocês preferem igual a eu um ROG Zephyrus que tem cores levemente inferiores não são ruins mas são inferiores a 100% DCI-P3 com uma resolução Full HD também mas com mais brilho e 16x10 comenta aí que eu estou curioso para saber qual que é a opinião de vocês fechou? mas é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo qualquer coisa comenta aqui embaixo e vejo vocês no próximo então até mais valeu